Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, então aproveitar já vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande onde está a jornalista Glória Maria, sextou Glória e hoje você traz aí 27 mil empresas no primeiro semestre foram abertas aqui no estado, bom dia. Bom dia Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC e sim Israel, ao todo a região centro-oeste abriu mais de 189 mil empresas entre janeiro e junho deste ano, de acordo com o levantamento do Ministério da Economia o Brasil tem pouco mais de 19 milhões de empresas ativas, Mato Grosso do Sul registrou no primeiro semestre a abertura de 27 mil novas empresas, seguindo uma tendência dominante na região centro-oeste e em todo o país da retomada do empreendedorismo, olha aí o trava-língua, em 2022. É o que mostra, né, esses dados foram apresentados pelo painel, que é o mapa de empresas produzido pelo Ministério da Economia. Segundo o levantamento, que apresenta um panorama detalhado da situação empresarial em todo o Brasil ao todo foram abertas 189 mil novas empresas no centro-oeste nos primeiros seis meses do ano, como eu disse as quase 28 mil novas empresas posicionam o nosso estado como o 15º na unidade da federação na lista nacional de abertura de empresas neste ano. No mesmo período, foram extintas 9 mil empresas no estado, o que garante ao Mato Grosso do Sul um saldo positivo de 18 mil empresas de Israel.